Na sexta-feira aconteceu o segundo dia de Santos Jazz Festival. E como já era de se esperar, a noite foi regada a muita animação e muitos aplausos. E para você que não pôde comparecer nesses dois dias de festival ou não quer perder o restante da programação, confira agora a nossa agenda para curtir o Santos Jazz Festival no final de semana. A programação de sábado começa às 15h com Billy Mota Trio, na Pinacoteca Benedito Calixto. Às 17h você pode assistir Ricardo Paulino Trio e logo depois Léo Gandemandu. Às 20h, no Sesc Santos, você não pode deixar de ver Iemandu Costa, com participação de Toninho Farragutti, Adelson Viana e Bebê Kramer. Já na Praça Rui Barbosa, a partir das 21h, terá show do Jazz Big Band e Kenny Brown. Em seguida, Fernando Ferrer Quinteto. E para fechar o terceiro dia de festival, Shirley King e sua banda. No domingo e último dia de Santos Jazz, Sérgio Casalunga Trio se apresenta às 16h na Praça das Bandeiras. Continuando a programação, tem Lupa Santiago Quarteto, Milton Medusa Trio e o último show do festival fica por conta de Igor Prado e Ari Borger. Lembrando que às 19h o Trio Corrente se apresenta no Sesc. E não se esqueça, todas as atrações do festival são gratuitas. Um bom final de semana a todos! Os behö Precisamos correspondence. Um bom final de semana a todos. 해� Game track, Marcos Storm, archaeological, Eными aprendidosropos de projeto, Moch Kingdom,Whereimar e Linda, funciona no Sesc. O force scored do festival são f primeiro no Sesc. Son. A Mit imitate ostivorebarra. Vista paети de o festival fautas estão medias. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Rápidos na Enzo Campeira ouro. Rápidos na CTA de consumers, Legenda Adriana Zanotto